Música Existem talentos que valem muitos, muitos planos e sequências. O talento do Gésio Amadeu é um deles. A sua carreira vem sendo marcada por uma sucessão de interpretações que se destacam por sua solidez, seu rigor e sua admirável delicadeza de percepção. O Gésio é um desses atores com atuações que ficam gravadas em nossa memória como se fossem momentos que nós mesmos vivemos. E talvez esse seja mesmo o melhor segredo dos grandes atores, transformar personagens em experiências. Gésio Amadeu é o convidado de hoje do nosso plano sequência. É um convidado que tem muito para contar e para a nossa sorte. Hoje nós vamos ter muito para ouvir. Música Assim que eu cheguei em São Paulo, né, eu falei com o meu estimado amigo Guarapinha, posso ter que chamar o Gésio, né. O Gésio, além de ser uma figura extremamente querida, tem uma biografia belíssima, né. E aí eu me lembro que no Velho Chico, que a gente se contracenava muito, né. Eu me lembro que você me contou uma história de um libanês. Como é que é essa história? Ah, do libanês é a pessoa que eu considero como fosse meu pai de criação mesmo, né. Porque foi um homem que antigamente existia os viajantes, né. E eu nasci num lugarejo, que não era cidade, era distrito de Santos Dumont, que chamava, não chama-se Conceição do Formoso. E esse senhor, né, chamado Abrão João Sabe, eu a conheci quando eu tinha mais ou menos uns seis, sete anos de idade. Então, quando ele chegava lá no carro dele, me lembro, um carro de um Chevrolet 46, né, preto. Aí eu cuidava do carro, eu limpava o carro, tirava o pó, porque era estrada de terra, né. Então eu tirava o pó, e ele me adorava, né. E ele depois trouxe a família para me conhecer também, família toda, conhecer meus pais, meus irmãos, né. Aí um dia ele disse, eu falei para ele assim, olha, eu jurei que um dia eu vou tirar o meu pai daqui, desse sofrimento aqui de Formoso. Aí quando foi um tempo, ele falou assim, Gésio, assim que você terminar o seu primário, eu vou te levar para Juiz de Fora. Você quer ir? Foi, claro, claro. Aí eu aguento, eu estava já no segundo ano, antigamente o primário era até o terceiro ano, né. Aí eu falei, perfeito, eu vou sim. Aí quando eu terminei o primário, ele me levou para Juiz de Fora. É mesmo? É, me levou para Juiz de Fora. Agora, que tipo de sofrimento que era? Ah, porque na roça, você, por exemplo, é muito bonito as pessoas, né, chegando na cidade, ah, porque final de ano eu vou para a fazenda, eu vou para o sítio. Ah, é para que é o sítio, a fazenda do pai deles, né. Agora, a gente que vivia daqui trabalhando para fazendeiro, trabalhando, foi um sofrimento danado, não é verdade? Então eu falei, na hora que eu for embora, eu nunca mais quero voltar aqui. E não voltou? Não, voltei assim, tal, só mesmo para, mas não para dizer assim, ah, que prazer eu tenho de estar aqui. Não tem como. Não tem, não tem, entendeu? Ô, Gésio, e fui em São Paulo que você conheceu o Braulho? Então, aí quando eu fui para São Paulo, eu fui para, eu fui para, aliás, eu fui para Juiz de Fora, aí terminei o exército, fiz exército, vivi com a família lá um tempão, lá em Juiz de Fora, aí fui para o interior de São Paulo, no Jacareí, Vale do Paraíba, e lá no Vale do Paraíba, na cidade de Jacareí, que eu conheci a família do Braulho. Mas não ele, né? Não, primeiro eu conheci a mãe dele, os irmãos, todo mundo, né? Conheci todo mundo, eu cantava na Rádio Clube de Jacareí, né? Aí, então, o que acontece? Aí o Braulho, quando chegou um tempo, o Braulho chegou, ele estava fazendo um projeto em São Paulo, que você deve se lembrar muito bem, chamava-se Feira Paulista de Opinião. Sim, sim, sim. Onde ele tinha dois espetáculos dele, dois textos dele, que estavam sendo feitos no teatro de Escobar. Tinha o Jô Soares também. Isso, tinha essa turma toda. Aí, então, o que acontece? Ele veio para Jacareí, eu conheci a Marilda, a esposa dele, aí comecei a fazer teatro com ela. Quando você conheceu ele, ele já tinha aquele problema? Tinha, já tinha o problema da coluna. Já tinha, né? É, já tinha o problema da coluna, sim. Então, ele veio mesmo para dar um descanso melhor, né? Mas aí aconteceu que, numa dessas idas e vindas que ele ia para São Paulo, voltava para Jacareí, houve um desastre na Dutra, né? Então, aquela acarretou mais o problema de coluna dele, né? É? É. Aí, então, ele foi obrigado a voltar para São Paulo. Foi quando a Marilda me ligou, ela me perguntou se eu queria vir embora para São Paulo, se eu queria vir embora. Eu não conhecia a capital, né? Eu falei, pô, é, já estou aí. Eu saí nem baixa na carteira profissional, eu dei. É mesmo? É. Aí eu vim para a casa deles em São Paulo, né? Você chegou a morar com eles? Morei, morei com eles. Foi uma coisa, assim, fantástica. Os meninos eram pequenos, entendeu? Os filhos deles. Aí, então, eu fazia o seguinte. Aí foi quando eu conheci o Cassiano Gabusmendi, o Lima Duarte, quando o Braulio começou a negociar a novela Beto Rockefeller. E você fez. Então, aí aconteceu o seguinte. Eu não conhecia nada na cidade, né? E eu que levava os capítulos para a TV Tupi, lá no Sumaré, para rodar no... Mimeógrafo. No mimeógrafo, entendeu? Eu levava para rodar no mimeógrafo. Então, eu tinha que chegar escondido, porque, senão, os atores queriam ver o texto antes, eu não podia mostrar. Então, eu rodava no mimeógrafo, tudo, né? Aí, depois, distribuía para os atores. Prínio Marcos, Luiz Gustavo, enfim, para todo mundo. E aí, foi quando ele criou um personagem para mim, com o meu nome, Gésio. Chamado Gésio. Gésio, exatamente. E depois do Beto, o que você fez depois? Ah, depois do Beto. Aí, no meio tempo do Beto, um dia, eu conversando com a Marília Pera, que fazia a peça, né? Aí, então, ela me disse assim, Gésio, por que você não vai falar com Osmar Rodrigues Cruz que nós vamos começar a ensaiar uma peça chamada-se A Moreninha? Seria a minha primeira peça profissional, né? Falei, legal, então, tal. Então, seria bom você conversar com ela. Aí, vai, legal, eu vou sim. Vou conversar com o Osmar. Mas aí, eu cheguei em casa, né? Aí, eu falei, o Braulio, olha, a Marília me falou que tem uma peça aí chamada-se A Moreninha e quem vai dirigir é um senhor chamado Osmar Rodrigues Cruz. Aí, ela falou para eu falar com ele. Então, acontece o seguinte, o Braulio. Eu chamava todo mundo de senhor, né? Então, tá, o Sr. Braulio. Acontece o seguinte, tudo bem, mas esse nome, Osmar, não é que eu tenha seu contra nem nada, não. Mas eu acharia melhor, se você me fizesse um bilhete, entendeu, para eu levar para ele. Caso ele, conforme ele me recebesse, eu dava o bilhete. Conforme ele me recebesse, eu não precisava dar o bilhete para ele. Eu falei, você é mineiro mesmo, né? É mineiro, né? Aí, ele me fez o bilhete, tipo, de uma cartinha, né? E eu fui conversar com o Osmar. Me lembro até hoje que ele estava no Teatro Itália, né? E eu passei, não conhecia direito a conta, fui perguntando às pessoas. Aí, eu fui lá e conversei com ele. Aí, ele disse para mim, assim, ah, não, essa peça não está... Não sei quando que a gente vai fazer ainda, não. Você vai passando aí. Eu falei, ah, tá legal. Aí, eu virei as costas, voltei e falei assim, ah, o Sr. Braulio mandou entregar o seu bilhete para você. Estou balando mesmo, hein? Aí, ele pegou, leu, olhou para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Passa lá no Teatro Anchieta, tal. Você sabe onde é o Teatro Anchieta? Não, eu pego o endereço direito. Então, passa lá. Passa amanhã lá para a gente conversar. Aí, eu passei no dia seguinte, entendeu? Conversei com ele e ele falou, está aprovado. Está aprovado, você vai fazer a peça. Quer dizer, primeiro você falou, mas não mostrou o bilhete. Não, não mostrou o bilhete. Aí, como eu comentei, né? Eu disse para o Braulio, Braulio, conforme ele me receber, eu dou o bilhete para ele. Agora, conforme ele me receber, eu não dou o bilhete para ele. Entendeu? Você fez a Moreninha em cinema também, né? Aí, depois eu fiz no cinema. Depois eu fiz no cinema. A primeira peça foi com a Marília Pera, Perri Salles, Sônia Oiticica, entendeu? Um Elenco Adolfo Machado, que saudade desse pessoal todo. Já o filme já foi com a Sônia Braga. Davi Cardoso. Davi Cardoso, entende? E aí, rapaz, você vai me parar na Argentina? Antes da Chiquitita, antes da Chiquitita, bem antes, eu fui para o Oriente Médio, né? Sério? É, eu fui com, na companhia da Ruth Escobar, nós fizemos o Festival de Shiraz no Irã. Entendeu? Então, foi um elenco muito grande, Antônio Pitanga. Pitanga foi também. Pitanga foi, né? Foi também, a Vera também foi, entendeu? A Vera foi, a Vera? Foi, a Vera amanhã foi também, entendeu? Fomos para o Festival de Shiraz no Irã. Aí, depois, viemos para a Europa, fizemos vários outros países na Europa. Entendeu? Então, foi um trabalho, assim, muito interessante, porque foi um texto de Calderón de la Barca, chamado, assim, Os Altos Sacramentais de Calderón de la Barca, com direção do Vitor Garcia. É, rava. É, um elenco de Carlos Augusto Strassia, Sérgio Brito, entendeu? Lena Crespi. Ai, que saudade. Olha, Lena. É, Lena Crespi. Entendeu? E aí, então, fizemos o Festival. Aí, depois, eu voltei. Aí, eu fiquei morando dois anos na Europa. Morei em Paris um ano direto, né? Aí, morei... Ao todo, foram dois anos que eu fiquei fora do país. Aí, eu voltei e me casei com a Gabriela Rabelo, né? Que é uma atriz, entendeu? Maravilhosa. Mas, ela... Eu conheci a Gabi aqui. Aí, ela foi para a França. Aí, a gente viveu lá na França juntos. Então, vocês voltaram, né? É, mas ela não fazia a peça. Ela, primeiro, foi para a França. Entendi. E eu fui para o... Até engraçado, porque eu tinha feito o teste para a peça, o Caldeiro dos Altos Sacramentais. E aí, tal, acabei eu não ficando, porque a atriz que ia fazer par comigo, ela não quis fazer par comigo. Entendeu? Não quis? É, não quis porque a gente teve um entreveiro, entendeu? Então, ela falou, eu não vou, você também não vai. Você entendeu? Não vou dizer o nome da pessoa, entendeu? Uma atriz maravilhosa, amiguíssima minha, entendeu? Ela é amiga, é sua agora? Hein? Virou sua amiga depois? Não, nunca deixamos de ser amigo. Ela falou assim, você está querendo ir para poder ir atrás da Gabi. Entende? Então, eu... E você depende de mim para eu poder... Para você poder ir. Então, eu não vou para você não ir atrás. Aí, passou e eu estava fazendo o festival de Minas, com uma peça da Gabi, uma peça infantil. Aí, aconteceu o seguinte. Quando eu voltei lá de Ouro Preto, tinha um bilhete debaixo da minha porta, no meu apartamento, na Abolição, na Bela Vista. Então, eu estava dizendo para ele falar com o pessoal da produção da Ruth Escobar. Aí, eu cheguei à noite, estava vendo aqui. Aí, de manhã, eu levantei e fui lá. Aí, fui lá para o teatro da Ruth Escobar, né? Falar com o pessoal. Eu falei, o seguinte, é que você não ia, mas é que o Víctor Garcia, quando ele viu o teu teste, entendeu? Ele falou que é você mesmo que ele quer. Mas, ele não sabia dizer o seu nome, não sabia quem você era. Então, ele dizia assim. Aqui, ele cantava. Ele inventava. Ah, já sei. É o Gésio Almadeu. Entendeu? Aí, então, porque eu fiz o teste cantando. Para a música, Gésio. Ah, eu lembro. Ah, bicho, vai lembrar. Lembra um pedacinho. E aí, então, meu Deus do céu, meu Deus. É todo o tempo. Bom, eu só sei que aí eles lembraram que era eu. Então, ele veio. E eu fui lá e fui aprovado para viajar. Foi quando a Gabi já estava na França, né? Eu fui para o Oriente Médio. Aí, terminamos o festival lá no Oriente Médio. Aí, então, precisavam de... A Ruth Escobar deu uma folga para o elenco. Então, muitas pessoas foram para Jerusalém. Outras foram não sei o quê. Não, eu queria vir para a Europa. Cheguei em Paris, entendeu? Me botaram no avião. Cheguei em Paris. Perguntei onde é que era o Cartier Latam. Me explicaram. Foi bem, é? Eu fui e encontrei com a Gabi. A gente se casou, né? Você encontrou ela lá? Lá em Paris, é. Aí, a gente se casou. A gente voltou depois para o Brasil. Casamos. Temos quatro filhos e seis netos. Que moram fora, né? Duas moram fora. A minha filha mais velha, fisioterapeuta, mora em Atlanta, nos Estados Unidos. Tem dois filhos. Um de 11 anos, outro de 8. E a caçula mora há 8 anos lá. Ela tem... Mas ela não mora em Atlanta. Ela mora na Califórnia. Ela trabalha com gastronomia. E tem um filho de 5 anos. Muito bom. Ô, Gésio, além da Moreninha como cinema, quais outros filmes você fez? Eu fiz... Eles não usam pra quitar. Eu fiz As Vidas de Maria em Brasília. O cinema, quase que eu não fiz muito cinema, não. Entendeu? Eu fiz mais, foi teatro e televisão. Gésio, eu sei que você cantou na rádio. E você cantava também lá no bar do Velho Chico. De vez em quando você cantava lá. Quando tinha um intervalo, que a gente ficava brincando. Poxa, dá uma lembrada pra mim aí de uma música, vai? Eu me lembro que às vezes eu cantava lá... Porque eu fui cria de um grande compositor em Minas Gerais. Você cantou em coral? Nelson Silva, que tinha o coral Batuque de Nelson Silva, que eu fazia parte do Batuque. E lá no Velho Chico, exatamente porque a gente tava na Bahia, então eu lembro de uma música que o Nelson fez em homenagem à Bahia, que era uma coisa fantástica, que dizia assim... Salve o povo da Bahia, salve os compadre, os reis do candomblé. Chegou as linhas, né? E você conseguiu tirar os teus pais de lá, né? Ah, exatamente. Aí quando eu vim pra São Paulo, aí um dia, quando chegou na véspera de Natal, tá chegando. Foi o presente de Natal que eu dei pro meu pai. Eu consegui, tive uns amigos que trabalhavam na estrada do estado, né? Como é que chamava mesmo? Ah, esqueço. É a empresa que trabalhava, então eu fiquei amigo deles. Eles me arrumaram uma Kombi, uma Kombi grande. Eu já tinha alugado uma casa em Jacareí. Aí eu trouxe meu pai, minha mãe, uma tia e nove irmãos. Nove? Nove irmãos. Graças a Deus. Você é um herói, cara. Trouxe. Aí, graças a Deus, consegui colocar todo mundo, trabalhar todo mundo trabalhando. E assim a gente levou a vida. Papai e mamãe já morreram, né? E também a metade dos irmãos, que já faz anos, né? Mas foi aqui uma coisa muito saudável, entendeu? Sabe, meu pai... Você levou os para onde? Para Jacareí. Para Jacareí, né? Trouxe para Jacareí. E vem cá, e a Chiquitita? Como é que entrou na sua vida a Chiquitita? As Chiquititas eu fazia uma peça da Tatiana Belinsky, no Teatro Sérgio Cardoso, né? Então, eles estavam fazendo testes para fazer as Chiquititas lá em... Na Argentina? Na Argentina. E, ao mesmo tempo, eu fazia uma novela com o Newton Travesso. Aí, o Newton Travesso pegou e disse assim para mim, Gésio, é o seguinte, eu já falei para todo mundo que o personagem de Tio Chico é você. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, não precisa se falar nada. Vai estar todo mundo lá, o pessoal argentino e tal, tal. Você só ri. É, você só ri. Qualquer coisa, você dá uma risada. Entendeu? Que isso vai ser o seu teste. Isso da TV Bandeirantes aqui no... 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 No Murumbi, né? Eu falei, mas eu não preciso... Não, eu não preciso falar nada. Qualquer coisa, tu... Quá, 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 quá. Eles vão achar simpático a tua risada e vão querer você. Aí, não deu... E você ficou quanto tempo lá? Um ano e meio, mais ou menos. Direto? Direto. É mesmo, cara? É, exatamente. E aí, quando você voltava, né? Tinha gente... Não, não, eu vinha sempre. Eu vinha, de mês em mês, de 15 em 15 dias, eu vinha. E era um programa muito visto, né? Muito, muito. Era uma loucura. Era uma loucura. Um trabalho. O chiquitita, eu fazia o chefe Chico, vai cozinhar. As chiquititas vão me ajudar. Você hoje lá... E aí, era uma coisa fantástica. A festa da cozinha. Então, entendeu? Que lindo. Agora, a novela do Benedito, eu fiz também várias. Você fez todas, né? Ah, eu fiz muitas novelas do Benedito. Dá uma lembrada aí pra gente. Aí, eu fiz a primeira novela do Benedito, que eu fiz, foi justamente a Sinha Moça, né? Sinha Moça, acabou. É, eu fazia... Sinha Moça, eu fiz contigo. É, mano, fizemos. Fizemos, porque eu fazia o Cego Fugêncio. Grande Otelo, você e eu, entendeu? E depois fizemos a última dele também, que foi o Velho Chico. O Velho Chico, né? Exatamente. E a Sinha Moça foi muito engraçada, porque o Burique era o diretor da Sinha Moça. E aí, então, essa peça nós fazíamos lá. Eu fazia com Mário Mazete, que Deus o tenha, eu fazia uma outra peça. Então, aí fui convidado pra ir fazer o Fogo na Terra. Aí foi aquele sucesso, aquela coisa maluca, né? Que o Benedito foi o Bobosa, eu o Benedito, né? É o melhor, né? Aí eu sempre disse que eu sou um ator beneditiano. É o último dos moicanos. É verdade, é verdade. E aí a gente fez a peça quando ele começou a produção da Sinha Moça. E eu estava terminando a peça dele. Aí, então, o Buri, eu ia fazer apenas três capítulos da novela. Três capítulos. Aí, então, quando eu cheguei na gravação lá no Rio de Janeiro, né? Numa externa. E o Buri virou pra mim e falou assim, Gésio, você já decorou? E eu detestava me perguntar se eu decorei, né? Claro que eu decorei, se eu estou aqui é porque eu decorei. Entendeu? Aí ele falou assim, ah, você decorou então, né? Ah, então tá legal. Olha, então vamos gravar. Aí eu acabei de gravar e perguntou pra mim, você já decorou? Eu falei, mas não acabei de gravar agora? Não, não. Traz pra ele aqui. Você vai continuar na novela. Olha aqui a quantidade. Oh, que barato. Foi quando eu criei o personagem... Que barato. O Fulgêncio, né? Eu queria aqui fazer um depoimento teu também, meu, de homenagem ao nosso querido, né? Sem dúvida. O galã lindo, que... O Domingos, né? Ah, nossa senhora. Que relação linda, né? Pelo amor de Deus. Que cara humilde, né? Muito. E o Domingos foi uma coisa assim, muito incrível, porque eu gravei com ele de manhã, lá naquela... No encontro ali de... Como é que é? Sergipe? Onde aconteceu a coisa ali? Sim, sim, sim. Gravei de manhã, aí voltamos pro hotel, eles ficaram no hotel e eu peguei o avião... Eu fui pro aeroporto, peguei o avião pra vir pra São Paulo, pra o Rio de Janeiro, que eu gravava à tarde no Rio de Janeiro. Aí eu vim pro Rio de Janeiro, gravei à tarde, tranquilo, cheguei no Rio, tranquilo, tudo beleza. E eles iam, depois do almoço, voltar pra lá, pro Rio, pra gravar no... Lá no Rio São Francisco, né? E eu cheguei no Rio de Janeiro, gravei, terminei a gravação e tal, peguei o carro, fui pro aeroporto e vim pra São Paulo, pra casa. Quando eu chego em casa, na porta do meu prédio, tem uma banca de jornal, tinham as pessoas conhecidas minhas na banca de jornal, oi, Gerson, coisa chata, né? Falei, chato? Que chato. Ah, como chato, você não tá sabendo? Não tô sabendo de nada. Ah, o quê? O que houve? Pô, o seu amigo lá morreu. Como é o meu amigo? O morreu, o Domingos morreu. Eu falei, ah, vocês tão brincando, vocês tão malucos. Aí eu subi, tava na porta do prédio. Peguei o elevador, subi, abri a casa e liguei pra produção. Aí falei na produção, escuta, tô chegando aqui em São Paulo agora, me falaram isso aqui, o que que houve? Falei, a gente sabia o que tinha acontecido e tudo, só que a gente não podia falar com você e com ninguém que tava gravando na parte da tarde, porque senão não ia conseguir gravar. E que colega, né? Não, não, ele falou, você faz o... A gente tava comentando com as pessoas, comunicando as pessoas, depois que cada um terminar de gravar. Então a gente tava esperando você chegar em São Paulo que a gente ia ligar pra você. Que é uma coisa muito decente que eles fizeram, foi maravilhosa. Além de excelente ator, né? Ah, é, ué. Ele é bonito, né? É, e uma penceira humana fora de serra. E que humildade, né? É a humildade que Deus me... E fazer uma homenagem também ao outro colega que motivou até a minha entrada na novela. Isso, que você entrou pra fazer o... Porque o nosso colega, ele teve um problema no camarim, né? Ah, o... Manhã, né? Manhã. Também aconteceu comigo a mesma coisa. Manhã morreu perto de mim. Mas ele aconteceu justamente... É, porque embora seja uma entrevista, né? Positiva, proativa, mas é importante homenagear. Ah, sem dúvida. Porque no Brasil as pessoas esquecem, né? Ah, sem dúvida. Esquecem, né? É terrível, é terrível. É uma coisa triste demais. As pessoas esquecem com uma facilidade tamanha. Então, eu queria perguntar à produção se você escolheu alguma cena de um filme. Porque eu vi uma cena sua aqui. Ah, é da cena da Moreninha. Da Moreninha. Da Moreninha. Tem como ver a cena? Vamos ver a nossa cena aí, Eduardo? Vamos ver. Que maravilha. É trembão, como diz lá em Minas. Tem hora, né? Ah, mas e o Cafuné? Vamos, Paula, eu quero mais. Não era a Moreninha, né? Cafuné, Cafuné, é de São São Tomé. Vem de lá das Luanda, tem cheirinho de zimbanda. Lê, 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 ó, lê, 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 lê. Cafuné, Cafuné, é de São São Tomé. Vem de lá das Luanda, tem cheirinho de zimbanda. Levê, 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 levê E o Fabrício sempre sempre é Cafuné é de São São Tomé Vem de lá, das Luanda Tem cheirinho de simbanda Levê, 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 levê Cafuné, cafuné é de São São Tomé Vem de lá, das luanda Vem cheirinho, diz em banda Lê, 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 ô, lê, lê, ô Que fera, hein, cara? Dançarino e cantando Te fez bem ver? Foi? É que a gente viaja muito, você dá louco Sacana, vem cá, me diz uma coisa Obrigado, muito obrigado É, ô Gésio, sempre que a gente faz aqui A gente pede aos colegas Porque se Deus quiser, esse programa vai ser visto por pelo menos 30 milhões de pessoas Sim, sim É, e eu queria que você, para essa câmera aqui, a câmera que você quiser Você desse uma mensagem para os jovens que querem fazer teatro, cinema Que querem seguir o nosso lindo, mas sofrido ofício, né? Se você puder e quiser, claro É É muito É muito importante Porque dia a dia a gente percebe que a nossa A nossa história Ela vai se Diminuindo Porque as pessoas Parece que não tem interesse A buscar a história como cultura E só às vezes ficam preocupados com o parecer Então é muito importante Que Todas as pessoas Vai nas fontes, né? E buscar esta coisa que existe Não ficar no superficial Perfeito Agora um outro lembrete É muito importante Que o negro Faça parte dessa cultura que não é Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Que não é como se ele tivesse o direito E ele tem um direito como todos Não só o negro bonitinho Não só o negro O subalterno Mas sim o negro Para se competir de igual para igual Perfeito Dentro do seu trabalho Perfeito É isso que eu quero dizer Perfeito Uma bela Obrigada 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 Obrigada